Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra Te ver, olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra Te ver, olhar para Ti E chamar Tua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó Pai Eu sou pequeno demais Me dá a Tua paz Me dá a Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Oh Deus, me sondas, conheces-me Mesmo quando falho, eu sei, me amas Estás presente a me cercar Em todo o tempo, eu sei, me amas Eu sei, me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma Eu sei, me amas Eu sei, me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Nunca houve amor assim Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu rasgou Prostro-me diante da cruz Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está O véu rasgou O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está E quando tudo se acabar Estarei seguro Pois sem me amas Pois sem me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Peleja por você Levante os teus olhos Levante os teus olhos E vejo os teus olhos E vejo o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Não morre Não morre Enquanto a promessa não se cumpre Quem tem a fé Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tem a fé, a fé de Abraão Se tudo tá difícil Se a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, peleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus vence o mal Vence o mal Não morre enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus não morre não Não desiste não E tem a fé, a fé de Abraão Não morre enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus não morre não Não desiste não Não desiste não E tem a fé, a fé de Abraão Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus não se cumpre Quem tem promessa de Deus vence o mal Não desiste não Senhor, quero viver Pra Teu louvor Te entregar tudo que sou Com meu viver Te exaltarei Amado Rei dos Reis, Senhor Tua verdade viverei Em santidade serviei Minha herança está em Ti Te adorar, Senhor É o meu prazer Te entronizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Minha paixão está em Ti Senhor, quero viver Pra Teu louvor Te entregar tudo que sou Com meu viver Com meu viver Te exaltarei Amado Rei dos Reis, Senhor Amado Rei dos Reis, Senhor Tua verdade viverei Em santidade servirei Em santidade servirei Te entronizar, Senhor Te entronizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão está em Ti Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Minha paixão está em Ti Eu Te adorar, Senhor, é o meu prazer Te entronizar, Senhor, Te bem dizer Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Senhor Quão distante eu pude chegar Tão cansado e ferido estou Que saudade de ouvir Tua voz Que vontade de Te abraçar Estou voltando pros Teus braços, Senhor Decidido estou em retornar A distância não vai me impedir Correi as montanhas e os vales Como a coça em busca das águas Minha sede é maior que o mar Correndo pros Seus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido e disposto a me humilhar Prefiro Tua presença mais que todos os bens Que Tu possas me dar, Senhor Eu prefiro Tua presença Decidido estou em retornar Decidido estou em retornar As montanhas e os vales Como a coça em busca das águas Minha sede é maior que o mar Correndo pros Seus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido e disposto a me humilhar Prefiro Tua presença mais que todos os bens Prefiro Tua presença mais que todos os bens Que Tu possas me dar, oh Correndo pros Seus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido e disposto a me humilhar Prefiro Tua presença mais que todos os bens Que Tu possas me dar, oh Te quero mais que tudo, oh Te quero mais que tudo, Senhor Eu sinto falta da Sua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero amor Na casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Cada vez que a minha fé é provada Tu me dá Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir De caminhar Se diante de mim Se diante de mim Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover No sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia A cada dia vou viver Rompendo em fé Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas As montanhas e vales Desertos e mares Que atravessam me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir De caminhar Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover No sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia eu vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia Com ousadia vou mover Rompendo em fé Rompendo em fé A cada dia eu vou viver Rompendo em fé A cada dia eu vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar É tão difícil Clamei a Deus somente Com o que restou de mim Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha pé se estendeu Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Estava em pedaços Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar É tão difícil Clamei a Deus somente Com o que restou de mim Quando minha pé se estendeu Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Por me amar Por me amar Me restaurou Me restaurou Ressuscitou Minha pé Tomou os meus pedaços E deu-me nova vida Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Eu vi os meus pedaços 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 Pois Ele entende Quando você quer chorar Sabe de tudo mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Ao dobrar os teus joelhos Em meio às lágrimas você clama a Deus Tua voz é um gemido E não tem palavras mais para pedir Em meio ao sofrimento Que causa lamento, não sabe o que fazer Deus responde as orações Deixe o Espírito Santo falar com você Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Sem gemidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel E eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido Onde Deus te ouvirá Onde Deus te ouvirá A palavra do Senhor Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor De mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a de falar Eles mesmo escolheram Ou vão dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam por quem você tinha Desde um cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje 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 tem sabor de mel Um paraíso que eu tô chegando, tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Mas eu ouço uma voz, que é a voz do meu papai Me dizendo vem, você ainda é meu filho Vem que eu faço tudo novo Tem vestes novas, tem sandália nova Vem, eu tenho uma festa pra comemorar sua volta Abre as portas do teu paraíso Eu tô chegando, tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Abre as portas do teu paraíso Eu tô chegando, tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa, pai Abre as portas do teu paraíso Onde está aquele brilho Dos teus olhos Teu sorriso Não está mais como antes O amor se esfriou Cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Que Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Não Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair E é só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Deus está contigo Está se preocupando à toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu que andou a vida Sou eu que tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Que meu homem Para por um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue suas lágrimas Se tudo passa cheiro Você precisa confiar E descansar E descansar Descansa Descansa Quem te prometeu O garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa se descansar Só precisa se descansar Sou eu que dou a vida Sou eu que tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Que meu homem Pra por um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue suas lágrimas Se tudo passa cheiro Você precisa confiar E descansar Descansa Eu te prometo O garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa se descansar Eu sou Deus Antes da medicina Antes de tudo já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou 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 eu Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória, sou precisa descansa Descansa, eu sei o que eu meu Deus garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória, sou precisa descansa Eu tenho a tua vitória, sou precisa descansa Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito O filho Só parece que vai morrer Só parece que é o fim E vai morrer o desespero Toma conta do seu coração Mas eu não perdi Mas eu não perdi Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle não A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle não 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 Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer o desespero Toma conta do teu coração Mas eu não perdi não Mas eu não perdi não O controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle não 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 O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O capinteiro estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou ouvir aqui só pra dizer Que eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente pai não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me pergunta Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me pergunta se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que tudo vai ficar bem Pois eu sei que tudo vai ficar bem Pois eu sei Ficar em paz É que a tua presença me faz Enquanto eu espero Fico em paz Eu tô bem Eu tô bem Descansei de mim Quando descobri Quando descobri Que o meu futuro está Preservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que Com lágrimas reguei O meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem a morte ratou Pra que limitar Pra que limitar Minha fé só no que vejo Se Deus proporciona-se Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho razões Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgo o céu Tenho razões Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei 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 Eu te quero Mais do que o ouro Eu te quero Eu te quero Mais do que os tesouros Eu te quero Mais do que a minha vida Senhor Te desejo Te desejo Mais do que mil bênçãos Teu anseio É agradar teu coração Outro bem não possuo Além de ti Senhor Tu és a porção Da minha herança Já és o bem maior Pra mim O meu coração Não pode mais Viver sem o teu Grande amor Eu te quero Mais do que o ouro Eu te quero Eu te quero Mais do que os tesouros Eu te quero Mais do que a minha vida Senhor Te desejo Mais do que mil bênçãos Meu anseio É agradar teu coração Outro bem não possuo Além de ti Senhor Tu és a porção Da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração Não pode mais Viver sem o teu Grande amor Tu és a porção Da minha herança És o bem maior pra mim O teu coração O teu coração Não pode mais Viver sem o teu Grande amor Eu te quero Eu te quero Eu te quero Meu anseio És tu Jesus Meu anseio És tu Jesus És tu Jesus Meu anseio És tu Jesus Tudo para mim Tudo para mim Eu te adoro Senhor Jesus Tu és a porção Tu és a porção Da minha herança És o bem Maior pra mim O meu coração O meu coração Não pode mais Viver sem o teu Grande amor Tu és a porção Tu és a porção Da minha herança És o bem Maior pra mim És o bem maior pra mim O meu coração Não pode mais Viver sem o teu Grande amor É Deus Que tem o comando de todas as coisas E tudo acontece conforme Ele determinar E sua vontade é perfeita e agradável E até quando fica em silêncio Ele nos ensina A esperar e confiar Que o tempo certo vai Chegar É Deus quem põe a prova Para ter Pois a prova Fica em silêncio Só pra ver A nossa reação Conhece todos os nossos limites Sonda o coração É Deus que determina o fim da prova Pra honrar Ensina a gente Ter experiências Pra contar Que o Deus que permite o deserto Também está lá Cuidando de tudo Dando livramento Abrindo caminho pra você passar Acalmando o vento Controlando tudo Te fazendo mais forte Pra você entender Que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte É Deus quem põe a prova Para ter Depois a prova E que em silêncio Só pra ver A nossa reação Conhece todos os nossos limites E que em silêncio É Deus quem põe a prova 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 Pra você passar Acalmando o vento Controlando tudo Te fazendo mais forte Pra você entender Que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte Cuidando de tudo Dando livramento Abrindo o caminho pra você passar Acalmando o vento Controlando tudo Te fazendo mais forte Pra você entender Que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte Sempre foi Deus No controle, no comando Sempre foi Deus Protegendo, te guardando Sempre será Deus Te livrando até da morte Nunca foi sorte Sempre foi Deus No controle, no comando Sempre foi Deus Sempre foi Deus Protegendo, te guardando Sempre será Deus Te livrando até da morte Porque Ele está cuidando de tudo Dando livramento, abrindo o caminho pra você passar Acalmando o vento Controlando tudo Controlando tudo Te fazendo mais forte Pra você entender Que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte Pra você entender Que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte Eu te escolhi Quando ainda era substância em forma lá no ventre Eu te vi Eu te vi Mesmo antes de pensar em vir ao mundo Eu te escolhi E já sabia que você seria algo precioso Em minhas mãos Eu acompanhei cada detalhe Desde a sua gestação O inimigo fez de tudo pra tirar você de mim Mas o que é meu Ninguém toca, ninguém mexe Porque foi meu pai quem deu E não importa o que você passou O que você perdeu E nada pode apagar a sua história Se foi Deus quem escreveu Você é um livro que só eu consigo ler Por dentro e por fora Eu conheço cada página da sua história Cada eu, cada acerto até chegar aqui Eu vi Quando você pensou Agora está tudo acabado Que chegou no seu limite Já desesperado Mas fica você sabendo Que eu cuido de ti Não tenhas medo Porque eu estou aqui Fica tranquilo Porque eu te escolhi Eu te escolhi E já sabia que você seria algo precioso Em minhas mãos Eu acompanhei cada detalhe Desde a sua gestação O inimigo fez de tudo pra tirar você de mim Mas o que é meu Ninguém toca, ninguém mexe Porque foi meu pai quem deu E não importa o que você passou O que você perdeu E nada pode apagar a sua história Se foi Deus quem escreveu Você é um livro que só eu consigo ler Por dentro e por fora Eu conheço cada página da sua história Cada eu, cada acerto até chegar aqui Eu vi Quando você pensou Agora está tudo acabado Que chegou no seu limite Já desesperado Mas fica você sabendo Que eu cuido de ti Não tenhas medo Não tenhas medo Porque eu estou aqui Você é um livro que só eu consigo ler Por dentro e por fora Eu conheço cada página da sua história Cada eu, cada acerto até chegar aqui Eu vi Quando você pensou Agora está tudo acabado Que chegou no seu limite Já desesperado Mas fica você sabendo Que eu cuido de ti Não tenhas medo Porque eu estou aqui Fica tranquilo Porque eu te escolhi Já fizeram de tudo Pra me fazer parar Já tentaram me convencer Que não vou conseguir Já lançaram-me num calabouço Na tentativa de apagar meu sonho O sonho que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente Não pode morrer Mesmo que eu seja incompreendido Pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me entender Ninguém vai me entender De receber minha vitória Pois foi Deus que me escaleu E escreveu a minha história Que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas eu sirvo Deus que me ama Que me escolheu E me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar, espere Quem está vivo, acredite e veja É Jesus que por mim peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escaleu E escreveu a minha história Que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Eu sou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui 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 Por tua morte Por sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da tensão Por cantar agora Por cantar agora e sentir a tua santo Te adorarei Te adorarei Sim ou mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Sim ou mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir-te um som Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está no meu DNA, te adorarei E ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está no meu DNA, te adorarei E ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Um carpinteiro Um carpinteiro Um homem simples Apaixonado Por uma obra Uma missão Perdoar meus pecados Fui constrangido por tanto amor Ele não se importou com o meu estar envergonhado Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Fui constrangido por tanto amor Ele não se importou com o meu estar envergonhado Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Com preço de sangue Com preço de sangue Comprou-me, lavou-me Estou apaixonado por Cristo Com preço de sangue Estou apaixonado pelo Salvador Estou apaixonado por Cristo 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 Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus No impossível sei, milagres eu verei Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus A esperança avista, pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar em Teu nome e a poder Eu quero o Teu amor, cadeias vão romper Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus No impossível sei, milagres eu verei Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus Caminho és quando não escuro estou Eu creio em Ti, Tua Palavra não mudou Caminho és quando não escuro estou Eu creio em Ti, Tua Palavra não mudou Caminho és quando não escuro estou Eu creio em Ti, Tua Palavra não mudou Eu quero o Teu amor Eu quero o Teu mover, cadeias vão romper Eu creio em Ti, Deus Eu creio em Ti, meu Deus Do impossível sei, milagres eu verei Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus Do impossível sei, milagres eu verei Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus Se o brilho dos olhos se foi Se o sol no horizonte apagou Se todos os amigos partiram Somente a tristeza ficou Se tudo que faz não dá certo Se está difícil prosperar A vida parece um deserto Imenso para atravessar Chame o homem que um dia Chame o homem que um dia Fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos E ajudou Abraão prosperar Que enviou um anjo no deserto Para socorrer Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré E sobre a Tua fé É que Ele pode trabalhar Então chame por Ele Mesmo que esteja morto Faz ressuscitar Se é pouco o alimento Faz multiplicar Se o barco está no mar Perto de afundar É só a Ele chamar Então chame por Ele Coração entristecido Volta a sorrir Toda dor e toda angústia Vão ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só a Ele chamar E glorificar Glorificar Para Ele trabalhar Chame o homem que um dia Fez brilhar Fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos E ajudou Abraão prosperar Que enviou um anjo no deserto Para socorrer Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré E sobre a tua fé É que Ele pode trabalhar Então chame por Ele Mesmo que esteja morto Faz ressuscitar Se é pouco o alimento Faz multiplicar Se o barco está no mar Perto de afundar É só a Ele chamar Então chame por Ele Coração entristecido Volta a sorrir Toda dor E toda angústia Vão ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir É só a Ele chamar Então chame por Ele Mesmo que esteja morto Faz ressuscitar Se é pouco o alimento Faz multiplicar Se o barco está no mar Perto de afundar Se o barco está no mar É só a Ele chamar Então chame por Ele Coração entristecido Volta a sorrir Toda dor e toda angústia Vão ter que sair Na verdade para tudo normal prosseguir Na verdade para tudo normal prosseguir É só a Ele chamar E glorificar 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 Para Ele trabalhar E glorificar 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 Para Ele trabalhar Glorificar Eu sinto Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Do meu Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero o amor Eu quero o amor Eu quero o amor Da casa do meu pai Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Eu quero o amor Eu quero o amor Eu quero o amor É bom louvar a Deus Pelos feitos seus E pela paz que nos traz É bom É bom erguer as mãos Para o adorar Eu quero o amor Dizendo sanas ao rei Não há nada que possa tirar A alegria Que invade o meu ser Que inunda Que inunda minha vida E cura feridas Seca lágrimas Seca lágrimas Eu quero cantar Eu quero cantar Adorar Vem dizer E servir A Jesus Que na cruz Deu sua vida Porque me quis E me escolheu Para estar Para sempre Para sempre Ao seu lado Me resgatou E por amor E por amor Fui por ele Transformado Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, é bom Louvar a Deus Pelos feitos seus E pela paz Que nos traz É bom Erguer as mãos Para o adorar Dizendo sanas ao rei Não há nada Que possa tirar A alegria Que invade o meu ser Que inunda minha vida Que cura E cura feridas Seca lá Demas Eu quero cantar Adorar Bem dizer Bem dizer E servir A Jesus Que na cruz Deu sua vida Porque me quis Eu quero cantar Adorar Adorar Bem dizer E servir A Jesus Que na cruz Deu sua vida Deu sua vida Porque me quis E me escolheu Para estar Para sempre Ao seu lado Me resgatou Me resgatou E por amor Fui por ele Transformado Transformado Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, 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 oh Fui por ele Transformado Confio só em ti Tu és minha esperança Sozinho Não estou Contigo Vou chegar Hoje Decido Crer Além Das circunstâncias E o que Eu declarar Deus Faz Acontecer Seguir Tua voz É a certeza Do meu Milagre Não vou me calar Preciso Te ouvir Senhor Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo sem ninguém crer Eu ouço Sua voz me dizer Te dou hoje A vitória da fé Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo sem ninguém crer Sem ninguém crer Eu ouço Eu ouço Sua voz me dizer Te dou hoje A vitória A vitória Da fé Confio só em ti Tu és minha esperança Sozinho Sozinho Não estou Contigo Vou chegar Hoje Decido Crer Além Das circunstâncias E o que Eu declarar Deus faz Acontecer E o que Sei que Tua voz É a certeza Do meu Milagre Não vou me calar Preciso Te ouvir Senhor Eu vejo Deus vem me socorrer Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo sem ninguém crer Eu ouço Sua voz me dizer Te dou hoje A vitória da fé Eu vejo Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo sem ninguém crer Eu ouço Sua voz me dizer Te dou hoje A vitória da fé Te dou hoje A vitória da fé Te dou hoje A vitória da fé A vitória da fé Te dou hoje Não importa Não importa O que sou Nem o que tenho Diante Do que Tu és Trago Minhas vestes Minha coroa E ofereço A Ti Como os vinte e quatro Anciãos E a entrada Em Jerusalém A mulher na casa De Simão Eu me lanço aos Teus pés Não tenho outro bem Além de Ti Não tenho outro bem Além de Ti Não tenho outro bem Além de Ti Senhor Não tenho outro bem Além de Ti Não tenho outro bem Além de Ti Não tenho outro bem Além de Ti Senhor Não importa o que sou Nem o que tenho Diante do que tu és Trago minhas vestes Minha coroa E ofereço a ti Como os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Meu Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Meu Senhor Meu amor maior Meu amor maior Meu Senhor Meu amor maior Meu amor maior Meu amor maior Meu Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Eu te amo 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 Como vi, tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar, tá difícil, eu sei E é na sua fraqueza que o meu poder se revela Não se apresse, não se precipite, mas ele espera Que os dias a tua alegria já está por vir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa Descansa o teu coração Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Eu assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor 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 Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Deus, o controle, o controle Ele tem Tá nas mãos de Deus Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a Ti me achego Ansiando oferecer Algo de valor Pra abençoar Teu coração Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a Ti me achego Ansiando oferecer Algo de valor Pra abençoar Teu coração Mais que uma canção Eu Te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca Senhor Do que os olhos podem ver Que eres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és Tu A essência és Tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência és Tu A essência és Tu Jesus Rei de imensurável valor Ninguém pode expressar O quanto és digno Por que eu seja pobre e fraco Por que eu seja pobre e fraco Tudo que tenho é Teu Cada fôlego meu Mais que uma canção Eu Te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca Senhor Do que os olhos podem ver Que eres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és Tu A essência és Tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Tua essência és Tu A essência és Tu Jesus Estou voltando A essência da adoração E a essência és Tu A essência és Tu A essência és Tu Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Eu tenho te logo As essências és Tu As essências és Tu Jesus Ahh Ah, ah, ah Uh, 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 uh Estou voltando à essência da dor A me perdoa pelo que eu fiz dela Quando a essência és tu A essência és tu, Jesus Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz eu ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há val É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Uma voz eu ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há val É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar no céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje ouvires essa voz Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Eu amo Em toda história Nao se ouviu falar De um Deus mais forte e poderoso Nome que abala, terra, céu e mar Jesus, Teu nome é sobre todos Pelos Teus feitos extraordinários Eu Te exaltarei Grande Tu és Te amo, Deus, Te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Te amo, Deus, Te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Que abre em Ti nós o Teu poder Deus de sinais e maravilhas Obras maiores em Teu nome eu farei Pra revelar Teu Filho amado Jesus De anunciar a salvação De o Teu grande amor Por onde eu vou Te amo, Deus, Te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Te amo, Deus, Te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Refez minha história Refez minha história Apagou meu passado Tu és o Deus extraordinário Refez minha história Apagou meu passado Tu és o Deus extraordinário Refez minha história Refez minha história Apagou meu passado Tu és o Deus extraordinário Refez minha história Apagou meu passado Tu és o Deus extraordinário Te amo, Deus, Te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Te amo, Deus, Te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Teu nome é poder Teu nome é poder Teu nome é poder Teu nome é poder Pai, eu preciso ouvir Pai, eu preciso ouvir Da voz de um amigo Sou Senhor meu Pai Pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Pai Pai, eu estou consciente De que não mereço Ter outra chance E tentar Um novo recomeço Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só te escutar Quero só te ouvir Quero só te ouvir Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renomação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende O fogo se acende O fogo se acende Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia O que eu penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra, me amassa Me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende O fogo se acende Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Me fala hoje aqui Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Quero renovação Que queima, inflama e me faz Ser um novo crente Ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero renovação Quero renovação Amadilha Preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o ilhado Ele vai abater exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra no arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus Está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pro nosso Deus é nada Esse gigante aí Pro nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada O inimigo é nada O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pro nosso Deus é nada Esse gigante aí Pro nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada É nada É nada É nada É nada Como leprosos que recebem o milagre E vão embora Como Simão que te recebe em casa Mas que não te adora Não se preocupa e nem faz questão De te agradar Não quero ser Um sacerdote que está dentro do templo Mas que não te ouve Ou mesmo Judas que está ao teu lado Mas o coração tá longe Que negocia confiança, intimidade e até a comunhão Do que me adianta ser Do que me adianta ser E a tua indiferença De tudo que aprendi na vida Eu tenho a certeza Posso viver sem muitas coisas Porém nunca sem tua presença Eu quero estar aqui E te sentir Falar contigo E te ouvir Ter alegria de ouvir tua voz Meu Deus Dizendo que sou teu Que tens prazer em mim Eu não quero jamais Crescer demais A ponto de querer andar sozinho Eu quero segurar bem forte em tuas mãos Meu coração escolhe estar contigo Meu Deus Eu não suportaria tua indiferença De tudo que aprendi na vida Eu tenho a certeza Posso viver sem muitas coisas Porém nunca sem tua presença Eu quero estar aqui Eu quero estar aqui E te sentir Falar contigo E te ouvir Ter alegria E te ouvir tua voz E te ouvir tua voz Meu Deus Dizendo que sou teu Que tens prazer em mim Eu não quero jamais Crescer demais A ponto de querer andar sozinho Eu quero segurar bem forte em tuas mãos Seu coração escolhe estar contigo Eu quero estar aqui Eu quero estar aqui Não quero conquistar a minha independência Mas quero ser Mas quero ser como criança Como criança que tu alimentas Porque de tudo que eu quero O que mais quero é tua presença De tudo que eu quero O que mais quero é tua presença Eu quero estar aqui Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua sangue Te adorarei Te adorarei Sim, ou mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Sim, ou mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Eu te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir-te um som Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar E eu te adorarei E ainda que te darei minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Um carpinteiro, um homem simples Apaixonado por uma obra, uma missão Perdoar meus pecados Fui constrangido por tanto amor Ele não se importou com meu estar envergonhado Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Fui constrangido por tanto amor Ele não se importou Ele não se importou com meu estar envergonhado Cristo simplesmente me amou Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Uma missão que era impossível Mesmo assim não me abandonou Mesmo assim não me abandonou Com preço de sangue Comprou-me, lavou-me Com preço de sangue Comprou-me, lavou-me Com preço de sangue Com preço de sangue Salvou minha vida Com preço de sangue Com preço de sangue Com preço de sangue Lavou-me Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Ouvi dizer que não verei Essa montanha se mover Mas te conheço e eu sei Em teu nome há poder Ouvi dizer que eu não vou Atravessar essa manhã Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome há poder Em teu nome há poder Eu quero Teu mover Cadeias vão romper Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Do impossível eu sei Milagres eu verei Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus A esperança avista Pois o meu Deus ressuscitou Eu creio em Ti, meu Deus Pra sempre eu vou confiar Em teu nome há poder Em teu nome há poder Em teu nome há poder Eu quero Teu mover Cadeias vão romper Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus Do impossível eu sei Milagres eu verei Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Caminho és quando no escuro estou Eu creio em Ti, tua palavra não mudou Caminho és quando no escuro estou Eu creio em Ti, tua palavra não mudou Caminho és quando no escuro estou Eu creio em Ti, tua palavra não mudou Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus Do impossível eu sei Milagres eu verei Eu creio em Ti, meu Deus 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 Do impossível eu sei Milagres eu verei Eu creio em Ti, meu Deus 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 A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos Teus pés Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Não importa o que sou nem o que tenho Diante do que Tu és Trago minhas vestes, minha coroa E ofereço a Ti Como os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos Teus pés Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu Te amo Eu Te quero Eu Te adoro Meu Senhor Eu Te amo Eu Te quero Eu Te adoro Meu Senhor Meu amor maior Meu amor maior Meu Senhor Meu amor maior Meu amor maior Meu Senhor Meu Senhor Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu Te amo Eu Te amo Tchau, tchau 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 Tchau